As informações falsas que seria possível sacar benefício até sábado levou muitas pessoas às agências da Caixa Econômica Federal e dos Correios. A Presidência da República detectou a informação nos estados da Paraíba, Amazônia, Maranhão e Rio de Janeiro. O boato se espalhou pelas redes sociais e os beneficiários perguntando se a Bolsa Família seria suspensa ou cancelada. A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social divulgaram notas negando qualquer mudança no calendário do pagamento, reafirmando a manutenção das regras do programa. O Ministério do Desenvolvimento Social informou ainda que não há qualquer veracidade nos boatos relativo à suspensão ou interrupção dos pagamentos do programa Bolsa Família. A Polícia Federal vai investigar o boato sobre a suspensão da Bolsa Família. Aqui em Confresa foi um verdadeiro corre-corre. Os beneficiários acharam que era um bônus em comemoração do Dia das Mães. Aqui muitos tiraram 140, 190, 70 reais até 300 e poucos reais. Muitos tiraram, outros não tiraram o dinheiro, saíram descontentes. Mas para aqueles que não estavam esperando esse dinheiro extra, sai da Caixa Econômica feliz da vida. Você recebeu quanto? 70. Vai fazer diferença aí? Como vai? Chegou boa hora aí? Ixi, estava trabalhando na festa da igreja, foi a diária que Deus preparou. Dos dois dias. Então, ou seja, você recebe 70 reais, para você vai ajudar muito agora. Ixi, como? Dá pagodismo. É o presente do Dia das Mães? Presente do Dia das Mães. Doutor Luzia, recebeu quanto aí? 190. E oito, né? 198. A senhora esperava esse dinheiro? Não. É um bônus no Dia das Mães? É, um bônus no Dia das Mães. Estou muito feliz. É? E agora vai fazer o que com esse dinheiro aí? Aí eu vou pagar o exame do meu menino, que ele é deficiente, e comprar remédio de Cindadé. Mas a senhora está bastante suada aqui. Estou, estou muito suada. Mais horas você está aqui na fila? Uma hora. Uma hora na fila? Já, já tem uma hora que estou aqui. Mas sai com o dinheiro na mão. Sai com o dinheiro na mão. E agora vai pagar o exame do filho? Vou pagar amanhã cedo, se Deus quiser. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado.